DJ pode de novo, aí cê gosta, né? Te sumir pra ventar na base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Vai foder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, vou tá com vontade Te sumir pra ventar na base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Tá tudo, tá tudo, vou tá com vontade Usa o touca, troca do bruxo Sobe balão da deck, só tem menino assunto O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Vai foder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, vou tá com vontade Te sumir pra ventar na base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Vai foder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, vou tá com vontade DJ pode de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né?